Amor 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 Oh, foi bom você emprestar seu carro, Delacro Porque você tá ligado, né, mano? Não, isso é duro O meu já foi pro céu O meu não é, né, mas... Nossa, eu vou te falar, mano Tá esfriando aqui, né, mano? Sabe que aqui em Nova York faz uns frios danados desse jeito? Não, mano? Aqui é um moletão Esse moletão frio É, esse moletão Nada, nada, resfrio Ó, pera aí, deixa eu fechar o capotinho aqui, mano Aí, ó, abriu o semáforo ali Não, tá maluco? Tá entrando vento gelado aqui Ó, e deixa eu te falar Onde foi que você alugou esse carro? Que eu quero alugar um carro pra mim ou então uma moto, tá ligado? Tipo, a real, eu falei na frente É lá na frente, mano? Hoje, um bagulho bom que eu notei Aqui, o meu farol Abre rápido, né, velho? É isso, mano, é isso que eu pensei também, velho Acho que o que dia foi? Acho que foi ontem, outro dia, eu não lembro Eu parado no semáforo lá, o bagulho Abriu rapidão, eu falei, nossa senhora Se fosse lá no Brasil, o bagulho deu pra lá 3 dias, tá ligado? Poder abrir Eu tava perto Mas é nesse quarto ano No próximo Ah, quase, mano Tá vermelho, já vai abrir Vamos ver, tá vermelho mesmo, ó 3, 2, 1 1 Aí, tá ruim, mano Aí, abriu, ó Mano, rapidão, velho Tá louco Ó, vou ir acelerar aqui, você me fala onde que é o bagulho Aqui, ó Caraca, mano, é pra eu tentar parar o carro aqui na frente, então Pera aí, mano Ixi, aqui é com outra mão, velho Nossa senhora, velho Deixa eu fazer o retorno aqui pra ladical Hein, porque que é o dono daqui é descendente de brasileiro, tá ligado? Já vem daqueles caras Não, então, mas tipo assim Mas ele é brasileiro ou ele é gringo? É gringo, mas é descendente, tá ligado? Ué, mas eu não sei falar inglês, mas tipo assim Não, eu sou fluente, tá ligado? Fluente, ó Fluente Mas tá ligado, né? Tô ligado, tô ligado Aê, mano, cê é louco Oh, oh Sorry, sorry, my friend Sorry Eita Hello Bye, bye Hello, você vai falar olá pra ele, tchau pra ele, mano? É, mano, é hello Tchau Vamos ver o maluco aí, vai, se ele vai ter uns bagulho bravo Hello, my friend Hello, Guilherme É, é, Brasil Brasil Qual o seu nome? É, 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 Chapaxi e o Deluxe Chapaxi É, recomendo a Gold É, ele tem um grande preço para comprar um novo carro Motociclo Vamos lá Vamos lá, vamos lá É motociclo, Chapaxi Não, ele falou assim, carros e motos, tá ligado? Event É um motociclo Sou fluente, rapaz, ó Fluente Fluente, né? É, deixa que eu converso com ele, que aqui eu sou bravo, meu irmão Eu nasci aqui pra ser bravo Mas não tô aqui, né? É, 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 é Brasil Brasil, Brasil Ah, Brasil Aí, Gabriel, que é o grande que a gente é Ah, eu sou brasileiro, vai Eu só nunca vim Que? Você fala a nossa língua? É Fala, fala Mano, eu tive que Mano, eu tive que queimar a minha cabeça tentando falar inglês com ele Ah, mas ele Mas ele, certeza que ele perguntou de onde que você veio E você não respondeu, por isso que eu tive que eu vou falar inglês com você Quando você veio alugar a Porsche, pô? Não, eu falei Harry Brands Opa Então, cara Eu queria, eu ia alugar um carro Mas eu tô vendo que você tem umas motos bonitas ali, mano Tem como eu dar uma olhada nelas? Opa, vamos lá, vamos lá, então Chega aí, Draco Chega, chega aí Já cheguei Nossa Ih, eu tinha uma dessa aqui, mano As antigas, velho Eu lembro que tava eu e o Chapinha e roubaram essa moto Essa aqui é uma Kawasaki ZX10 É, braba, mano Essa moto aqui é bonita, mas eu tô meio enjoado dela Ela tem lá no Brasil, essa aqui, tá ligado? Essa aqui, ó Uma Ducati Ó, essa aqui é bonitona Street Zona aqui, velho Bonito, sabe, Ducati aqui Ela aqui é a VS, se não me engano V4S, uma coisa assim Isso, isso Bacana, velho E tem essa S1R Ah, essa daqui eu fiz um test drive Essa daqui, não sei se tava comigo, Delacson Não, não tinha que eu fiz o test drive Foi o meu irmão Ah, pode querer Mano, então assim, eu quero alugar, tá ligado? Vou passar um final de semana aqui Final não, vou passar a semaninha só Porque eu vou casar, tá ligado? Eu quero estar com um bagulhinho da hora A gente faz os preços aqui, senhores, ó 100 dólares cada Aí como se for duas motos Ou então uma moto e um carro A gente consegue fazer 80 dólares cada Ah, tô Ô, Delacson, você vai alugar a moto? O que você vai fazer, mano? Ah, ó Porque eu tô com aquele carro lá Aluquei, tipo, pra Meio que Pre-pago, tá ligado? Tchau, eu cheguei aqui Tchau, eu cheguei o Delacson Pegou uma Porsche? Ah, sim, sei, sim Então Aí eu tô Vou ficar com o carro Mas vou pegar a moto só pra dar uns rolezinhos, tá ligado? É, isso aí, ó Devolve o carro e pega a moto Vamos ficar de rolê, tá ligado? Partiu Ah, vou fechar o negócio então, amigão É isso mesmo Vai ter a devolução de um carro? Vai, vai ter a Porsche Não, você vai ficar com a Porsche também? Pô, pô Vai ficar com os dois Mas você vai embora com a Porsche como, rapaz? É, é verdade Eu posso ir É, é verdade Tem como eu alugar ela depois de novo? Tem sim, tem sim Se tiver aí, não é ainda Mas eu acho que tá Não tão alugando muito essa Porsche Tão alugando mais essa aqui Ah, então Essa Porsche aqui é outro nível, né, mano? Olha que bagulho, é bonito, cara Já chegou um menininho aí chamado VL também, pô? Ah, esse VL é um amigo nosso aí, mano Que tá aqui nos Estados Unidos também Não sabia nem onde ele tava Eita, rapaz Mas aí, vamos fechar o negócio então? Como a gente faz pra assinar a papelada? Vambora? Aqui, ó Cheguei, cheguei, mano Eu vou de S1000, Fih Você vai de quê? Em qual eu escolho? Ah, não sei, mano Você que sabe, tá ligado? Eu peguei S1000 Você vai com qual? Eu escolho mais pra mim Não, eu não vou escolher você não Você se vira nos 30, rapaz Não tô em dúvida Fala um aí Não, não sei Eu não sei Qual que é o... Rapaz, será que o Deluxe vai de Ducati Ou vai de ZX10, hein, mano? Deixa eu ver aqui, cara Mano, assim Você tem que ver o que você quer, né, mano? Tipo, a Ducati parece ser fortuna Só que ela é Nate, né, mano? A ZX10 ali já é verdona A cara é nada, né, mano? Então, tipo Aí vai de suas ideias aí, mano Então, mas qual que você... Escolha um aí Fala um que eu pego Mano Eu não pegaria... Eu vou falar eu Eu não pegaria a ZX10 Porque eu já tive ela, tá ligado? Então, por isso que eu não pegaria Mas tem que ser o C, velho É, vai ser no cartão Vai ser no cartão Vai ser no cartão Faz o seguinte Pega a ZX10 aí Vai ser ZX10 mesmo Vamos lá pra acertar lá na... Na escritórisinha Chega aí, mano No balcão Passar o cartãozinho aí Já pegar as braba aí no bagulho Aí, ó Ele vai pagar em dinheiro mesmo aí, ó Melhor Certinho Dá o de aí pra ele aí, o Deluxe aí, rapaz Nossa, nem acredito que eu aloguei Uma S1000, velho E lá no Brasil eu só tinha... Eu só tinha conseguido andar com ela Porque os caras me chamam pra parceria, tá ligado? Mas fora isso Ó, só pra mostrar aqui, ó Rapidinho Deixa eu... Aqui, ó Tá dando partida Pra... A gente já tirou as fotos Se tiver algum arranhado Aí tem que pagar multa, viu? Não, não, valeu Sem problema Deixa eu ver Isso aqui tá sentindo Pode seguir Tá top Nossa, olha só essa... Ai, vou... Ué, essa aí ainda tá com meio tanque, viu? Meu tanque, viu? Ah, não, tem pra eu andar Depois eu passo ali pra abastecer mais Deixa eu ver aqui, velho Vai Nossa, garocinha Opa Oi, devem ter que a gente pode... A gente não precisa usar capacete Então, mano Será que não, velho? Precisa não Eu assisto os vídeos dos youtubers, pô Sei isso, tem capacete? Bom, capacete... É porque não precisa não, viu? Só pra avisar É, a gente não tem não, né? Ah, mas de boa, então Vambora? É só colocar óculos Deixa eu ver Uai, fechou então Parte então Só pra não entrar bichinho no olho, né, mano? É Caraca, moleque Tô no GSBURR no bagulho 2020, mano Vai Cê é louco Só que o Delacos pegou Em vez de ele pegar a Ducati 2021, não Ele pegou uma ZXL Vai ser o quê? 2012? Aquilo ali? 2010? Não sei Pô, chapéu Eu prefiro ter uma carenada Que fica duas carenadas Uma no rolê Não, é Vai ser duas carenadas Mas aquela Ducati anda bem pra caramba, viu? Você não tem noção Ô, falando nisso, mano Chega aí, chega, chega aí Eu quero mudar meu visual, mano Vou ver se eu dou um salve no Lopes aqui Ele deve conhecer algum lugarzinho que vende esses bagulhos Vamos te parar aqui Pô, você sabe o que eu queria também, velho? O quê? É... Trocar meu visual Ah, pode crer, mano Achei que você... Caramba, eu falei tão alto assim que você escutou, pô? Mas tu falou que tá falando altão, hein? Ô, louco, mano Deixa eu ligar aqui pro Lopes aqui, né, mano? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ligar aqui, ó Vixi Meu sinal tá fraquinho Tenta ligar você aí, ô Deluxe Meu sinal do celular aqui tá fraquinho, fraquinho, mano Fechou Liga aí pro Lopes aí Pergunta... É, para mais pra trás aí, rapaz Para no cut aí, mano Agora foi, agora foi Rapaz, mas você é ruim de rodas Você acha melhor você ficar com a Porsche lá, hein, mano? É porque tá travado aqui, mano Ah, pode crer Liga aí pro Lopes aí Pergunta pra ele onde tem uma loja de roupa E... É, loja de roupa, tá ligado? Pra dar um trato mesmo Pra dar uma trocada de roupa Colocar umas roupas mais marcas da hora Vou colocar em mim a voz aqui, ó Alô Caralho, Lopes Olha aí a loja aí, minha Salve, salve E aí, Lopes Firmeza, mano? Opa, pode falar, mano Ô, deixa eu te falar É, eu tô no celular aqui do Deluxe aqui Que o meu tá sem sinal Ah, beleza, meu mano Pode falar Mano, você sabe de alguma loja de roupa da hora aí Pra comprar umas roupinhas monstras, velho? Que eu preciso trocar, mano As minhas tá todas zoadas já Sério é, mano? Sério aí, também vou casar logo logo, velho Falar pra você Hã? Tô numa loja agora, mano Você é louco, mano? Sério mesmo? É um parceiro meu aqui Ele trampa aqui, mano Cola aqui Já te faço o endereço Olha a peitadinha, cara Pera aí, esse maluco aí é quem? É o Vela, mano? Sim, o Vela tá junto aqui, mano Eita, mano A gente tá escolhendo umas roupas aqui Então, manda a localização dessa loja aí Que a gente tá descendo agora, velho A gente lançou umas naves novas aqui, tá ligado? Depois que eu bati a Ferrari Eu resolvi pegar uma outra nave aqui, mano Ah, sim Fechou, meu bom Ah, tô com uma nave nova também Ah, eu quero só ver, então Manda aí no WhatsApp aí pra nós aí Beleza, mano Tamo junto Já manda aí Fechou, fião Aí nós tamo junto Aí pode desligar aí, mano Aí vamos ver se ele vai mandar no WhatsApp aí O que? Não, é Tipo, deu PT na Ferrari, tá ligado? Ah, daí eu vim alugar a motinha, né? E o seu vim que aquele falou? Então, e aí? Vambora lá ou não? Vambora Partiu então, meu irmão Partiu, hein, viu? Cê é louco, fi Quero só ver, meu irmão As roupinhas novas Que essas minhas aqui já tá rasgando, mano Faz mó cota que eu tenho essas roupas aqui, velho Eu também não ia comprar roupa Só usava as que eu ganhava da Paula E a Paula já faz um tempo que eu não vejo ela, mano Oi? Pode partir Se liga, é o primeiro grau dos Estados Unidos, hein? Olha lá que vacilão Primeiro grau mesmo Deixa eu tentar aqui, peraí Toma, hein? Toma Ó Vai Deixa eu seguir ele lá Que ele deve saber onde que é o endereço Que o Lopes passou, né, mano? Caramba Eita, mano Aí, acho que deu um bell aqui Ó o táxi, parte daí Eita, mano Ó, amigão O cara é maluco, velho Cê viu ali, velho? Pra você ver O cara é doido Vixi, alguém mandou mensagem Depois eu mexo na mensagem Ó, cheguei, 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 mano Deixa eu ver aqui, mano Onde que é Pelo que os caras falaram Acho que ali na frente, velho Aí sim, mano Vai Caraca, mano Esse escarrão aí na frente Deixa aí, velho Deixa eu parar ela aqui, velho A brabona aqui, ó Mas só Mustang Ferrari Aí, vantagem Aí, mano Deixa aqui Aí, boa Tá difícil aí, ô Deluxe? Ô, tá com problema aqui A ré aqui, velho Aqui, ó Tá travada a moto Caraca, mano Esse eu tenho que Pô Olha aí, ó Travado, ó Deixa eu tentar Deixa eu tentar, hein Pra essa aí, pra essa aí Essa aí Ajusta a minha ali certinha ali Ajusta lá, por favor Deixa eu ver isso aqui, mano Vai, mano Por que a moto tá travada aí? Ah, ele quer Pô, não consegue empurrar Ah, já tá certo aqui, ó Deixa eu ver aqui, velho Ô, ô, Deluxe Acho que fica mais bonito, tá ligado? Você falando assim, mano Tá pesado a moto Eu não consigo empurrar, tá ligado? Você é louco, mano É mais fácil falar Aí sim, né, mano Tá pesado a moto Eu não consigo empurrar A gente do que falar Ô, a moto tá travada Não tem ré Eu nunca vi moto com ré, rapá Aí, ó Tá maluco Aí, lógico Você não conseguiu Mano, a moto tava ali, velho Era só você empurrar aqui, assim, ó E você não conseguiu Mostra aqui? Não, não, não Agora você pode deixar aí Eu já sei que suas perninhas fracas Pra empurrar um motorzão desse aí, tá ligado? Não, mas que caramba, mano Pega esse celular Como eu tô sem sinal, mano Esse celular que tá pitando aí, mano Calma aí, ó Cadê vocês, velhão? Ele não tá enxergando a ele aqui, não, mano? Ele é cego Tem um maluco dançando ali dentro, velho Olha lá Puxi Eita, rapaz Chega, chega, chega aí Eu mandei um out pra ele Ele não responde, mano Será que os caras morreram? Calma, cara Relaxa, chega aí, mano Você não tava vendo ali Aí, ó, mano Você é louco, mano E aí, como você está, filho? Tá de boa? De boa, patrão Olha, mano, eu já tava pensando que vocês tinham morrido Eu tô vendo, meu Você não parou de mandar mensagem, velho E aí, mano? Cadê o maluco da sua roupa aí, velho? Aqui, ó Aqui, mano Vai se falar com ele, mano Chama mais roupa da hora Que é o estilão que eu lancei, filho Então, como que é chão? Olha o da hora, hein, velho E aí, mano? Fui mesmo, velho? Como que é? É teu nome, mano? Tranquilo É Adalto Adalto? Adalto, beleza, mano? Deixa Ah, ele é be... Ô, mano, te fala Ah, e esses dread brabo aí, mano? Onde que você fez, cara? Eu tô aqui nos Estados Unidos Fazendo curso pra fazer dread, entendeu? Ah, que brabo, velho Na moral, quando você quer fazer um dread em mim, mano? Eu nunca fiz um bagulho desse, tá ligado? Eu também quero Eu quero ficar igual a chapa Aí, mano, também Sai estranho, velho É 20 dólares 20... Aí sim, mano Estoura Eu tô fazendo o seguinte, então, ó Você vai trocar de roupa também, ô Deluxe? Você tá de boa aí? É, eu vou dar o visual Com a roupa Ah, pode ir, pai, então Ó, eu vou... Oi, fala aí Fala que a gente vai comprar roupa E se a gente comprar roupa, você faz de graça aí Não, mas eu já vou comprar roupa, rapaz Ah, dependendo das roupas sim, né, mano? Bom, mano, eu vou comprar umas roupas da hora aí, tá ligado? Aí já vou proibitar fazer esses dreads aí, mano Você pode ser? Então eu faço de graça Ah, isso sim, mano Isso tudo Bom, deixa o que tu falou com o seu sogro lá da Ferrari, mano Mano, eu não tô conseguindo nem ter contato com ele ainda, mano Nem minha mulher eu tô vendo essa noção, velho Tá, tá complicado Porque... Por que que a mensagem não chega pra ti? Que? Eu mandei mensagem e ficou só... Eu tô sem sinal, mano Do nada, o meu celular ficou sem sinal, velho Deixa eu ver aqui, ó Olha lá, tá sem sinal, ó, miséria, ó Tá sem sinal Aí é foda É, mas enfim, ó Eu vou procurar aqui algumas roupinhas aqui pra mim, mano Já volto aí, rapaz Deixa, mano, vai lá Caramba, deixa eu ver com a roupa Vou pegar umas roupas de marca braba, tá ligado, mano? Ainda vou meter um dread cabuloso Rol o tênizinho ali, deixa eu pegar aquele ali, mano Aí, mas deu certo aí, mano? Deu, deu, tá pronto Deixa eu ver aqui pra gente Olha o estilo do pai Ó, aí sim, mano Ficou chave, velho Essas roupas que eu peguei que eu achei da hora também, mano Ficou brabíssima Ó, ó, ó Vocês de dread parecendo tudo um chupingo ali mesmo, ó Vai Ó, rapaz Grava um vídeo meu aí, ó Ó, baguizinha Ó, isso tá de iPhone também Eu vou dar um, vou Que eu vou filmar aqui com o meu celular Quero ver se eu fiquei da hora de dread também, né, mano Vocês tudo colocou dread? Aí você faz o videozinho do outfit, ó Baguizinha, quinhentos reais Ai, pode Duzentos dólares Não vai? Eita, rapaz Essa mentira Deixa eu pegar meu celular pra ver como eu fiquei de dread aqui, mano Deixa eu ver se eu fiquei legal Cadê? Deixa eu ver É o que, mano? É a gangue do dread? Aí, cola, rapaz Eu vou tirar a foto aí, mano Cria do mano Fiquei chavão, filho Vai Ó Dreadzão cabula Cola aí, ó, Lopes Eu sei que você não tá de dread Mas cola aí também, mano Tirar a fotinha aqui, ó Cola aí, cola aí Aí, mano Aí, fica geral aí, ó Deixa eu tirar aqui, peraí É, vou tirar aqui, ó Se liga, se liga, ó Aí, ó Aí já era, ladrão Vai Aí sim, mano Cê é louco Aí, o Adalto Obrigado aqui, ó Tá aqui o dinheiro aqui Quando deu mesmo? Que cê falou? Deu duzentos Duzentão? Tá aqui, ó Pega aqui, ó Duzentos dólares aí Obrigado, hein, mano Valeu, hein? E o meu Deus, mano Valeu É só essa roupa que cê tá usando Ciclo com as minhas aí também Que eu pedi Eu comprei alguma também Beleza, então Ó, o Silvão mandou mensagem aqui pra mim Ele falou que ele alugou um apartamento pra nós Alugou não, né? É um apartamento dele, no caso Que é pra nós ficar lá no apartamento dele agora Que não vai ficar mais mudando de apartamento, não Até eu casar Oi Ó, então, rapaziada, ó Vou dar uma volta de moto Valeu, Adalto Tamo junto, hein, mano Valeu Chega aí, mano Vamos lá fora, vamos lá Bravo, fio Cê é louco, ó Tá no estilo Igual tô me sentindo um ganga Estar no bagulho, fio Cê é doido Caramba Ô, Lopes, que carro é o seu aqui, mano? Ah, qual que cê acha, mano? Olha a placa Eu acho que é o Mustang, véi Deixa eu ver aqui Acertei mesmo, fio Ah, tá ligado, rapaz Mustang é uma RTR, que cê é louco Eu vou te apresentar um amigo O nome dele é Texugo Texugo? Cadê ele, mano? Ah, eu acho que ele tá vindo por aí Tá vindo? Aí, ó Cola aqui pra vocês, ó Dá uma olhadinha nas motos que a gente alugou aqui, ó A respeito E aí, eu vou dar uma... Vai Eu vou alugar uma Ducati lá na Grote Lá, já viu? Ué, foi lá que nós alugou vocês aqui Lá na Grote, mano? Eu aluguei essa Ferrari lá também, ó Ah, foi? Da hora, hein, mano? Cê é louco Mano, braba as motos, hein? Eu tô com trauma, mano Eu tô com trauma Essa Ferrari vai ter um capó Aí agora eu tenho que tomar cuidado, né, mano? Com medo de bater, né, velho? Já deu ruim com a Ferrari lá, né, mano? É, tá ligado, mano É, bagulho é louco Cuidado, velho Moto é perigoso Opa Bora um racho, mano De quê? De moto Não, vamos dar um rolê na cidade aí Mas é em racho Câncer de racho, tá maluco? Não, que racho o quê? Não, não, não Tá maluco? Só rolezinho é melhor, né, mano? É, rolezinho é melhor Você é louco, racho? Tá mais de moto, né? Cadê seu amigo? Você falou que ia chegar aí Aí, ó Eita, menino Nossa, ele meteu logo na contramão, velho Eita Eita, mano Olha lá Olha, ele subiu na calçada Esse seu amigo é meio louco, hein, mano Eita, que é doido Nossa senhora E aí, mano Firmeza, tio? E aí, rapaziada E aí, de boa? Não, já entra no carro Que ainda tá saindo agora Pra dar um rolê, mano Demorou Aí sim, vambora, vambora, rapaziada Vambora Que eu já me chiquei louco, filho Tá maluco O cara veio lá Largou na contra, mano Aí, velho Aí, rapaz Tá estiloso Não, não Tá no estilo, filho Tá maluco Vai, puxa o bonde aí, filho Fechou Vambora Ó Ó o outro fritando a Ferrari Deixa os carros aí na frente Deixa os carros aí na frente, ó Ó, ó Ó o moçandão Nossa senhora Ó Vai Você é louco, mano Partiu o rolêzão com os parça I said When I'm ballin', I'm ballin', I'm ballin', no Tchau Tchau Tchau